Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te para dar dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, Sánchez e meu Pai, Senhor, Ano da minha Guarda, intercedei por mim. Continuamos neste mês de Maio a pedir a Nessa Senhora, Rainha da Paz, que nos conceda esa paz no mundo, esa paz na Ucrania. Ave Maria, Sia de Graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. No Evangelho da Misa, continuamos a ouvir esas palavras de Jesus, esas palavras que confortan aos apóstolos, ele que vai padecer, mas também dá conta que os apóstolos estão a sofrer e já ouvíamos muitas palavras de, não se perturbe o vosso coração, está Jesus animando-os. Mas também não esconde as dificuldades que vão encontrar e até também diz para eles que o vão abandonar. Vai chegar agora, ouvimos o Evangelho de Deus, vai chegar agora e já chegou, e que seréis dispersos, cada um para seu lado e me deixaréis sozinho. Realmente, son palavras que avisan, que vão ser perseguidos, que vão desanimar e até que o vão abandonar. Mas também dales ánimo, esperança, não otimismo, mas esperança. Por um lado, deixa os tranquilos, no sentido, en ese deixaréis-me sozinho, diz, eu não estou sozinho, porque o Pai está comigo. E digo-vos isto para que en mí tenhais a paz. No mundo sofreréis tribulações, mas ten de confianza. Eu venci o mundo. Nem Jesus fica sozinho, nunca, mesmo que nos o abandonemos, Ele, o Pai e o Espírito Santo, essa vida familiar íntima de Deus, não é um Deus, é um Deus único, mas não é um Deus solitario. Son três pessoas, não é um Deus, meditaremos próximo domingo, com essa festa da Santíssima Trindade. E também, Ele avisa de que no mundo vamos sofrer, sofremos tribulações, mas tenhamos confianza. Jesus vence o mundo. Ele está ao nosso lado. Tu, Jesus, obrigado, nunca nos deis as sozinhos. Nunca estamos sozinhos. Mas a verdade é que, às vezes, se sentimos a solidão, se sentimos que parece que não há ninguém que nos teña a ajudar, Tenho que pensar mais em ti, Senhor. Tenho que pensar em ti. Não sou uma criança, que tem que estar sempre o pai ao lado, a mãe ao lado, um bebé, um bebé. Eu tenho inteligencia, tenho vontade, que son como esses vestidos de essa divindade, de algum modo. Somos, nos assemelhamos a Deus, nos assemelhamos a ti, Jesus, precisamente porque nos concedeste essa inteligência e a vontade para que saibamos conhecer e amar. Saibamos conhecerte, saber que somos filhos de Deus, saber que estás ao nosso lado, saber que nos amas e que podemos amar. Ten confianza. Eu venci o mundo, nos diz Jesus Cristo. É bom, cando sintamos e sentimos esas tribulações e esa solidão, ler estas palavras de Jesus, que teñamos confianza. Há tantas pasagens, é bom ler, é bom ler. Mas, por que estamos sozinhos? Por que ele nos tem que defender? Ou melhor, de que nos tem que defender Jesus? De que nos defendes, Jesus? Pensaba que, em primeiro lugar, Jesus nos defende de nós próprios. Porque, perante os nosos fracasos, perante as nosas limitações, palpáveis, e que os recoñecemos, sigamos a pensar que non prestamos para nada, ou que prestamos para muito pouco, que somos incapaces, que já tentamos as coisas, non vale a pena, e nos desanimamos. É verdade que encontramos obstáculos no caminho na vida. Os obstáculos son para o superar, para pensar como os podemos superar. E está Deus ao nosso lado. Mas, en primeiro lugar, é bom que teñamos en conta que Jesus nos defende de nós próprios. De nós próprios. Quando temos pensamentos muito negativos, muito pesimistas, muito de incapacidade, nos seremos capaces de saber tamén onde podemos chegar, con a humildade, saber que já non podemos facer certas coisas, ou que nos temos que conformar con metas máis pequenas, mas podemos facer máis do que pensamos. E na vida espiritual, sempre, sempre. Os fracasos nunca son fracasos. Tambén, Jesus nos defende do mundo, dos outros, que tamén nos critican, critican, tal vez, os nosos comportamentos, o nosso modo de actuar, o nosso modo de pensar. Ele nos defende. Teñamos confianza. Eu venci o mundo, diz. E isto é a vinte séculos e agora e será dentro de vinte séculos. Me lembrava das palabras que ontem ouvíamos tamén no Evangelho da Ascensão, son a última frase do Evangelho de San Mateus. É fácil as veces de ir procurar quando estamos, podemos estar desanimados, procurar a última frase do Evangelho de San Mateus. Eu estarei convosco todos os dias até ao fin dos tempos. E ele nos engana, no é o mensajero. vemos que está Jesus nos sacramentos, que está Jesus na oração. Agora, Jesus nos está a ouvir, estamos a falar con ele, estamos a falar con ele. E diría para que, nos parece pouco, que non é pouco, tamén nos deixou a súa mãe María Santísima. Este é o mes de maio, estamos a considerar máis esa presença de nosa senhora e buscar máis esa súa compañía. E me lembro o episodio que aconteceu en Roma de unha senhora, unha turista que estaba dentro de unha igreia e estaba a rezar, a rezar. Estaba, non había moita gente, ali estaba poca gente, poca gente, e había uns operarios lá encima no teto a fazer un arraño. Viren entrar esta senhora e un operario dice a outro vamos vamos a fazer unha brincadeira con esta senhora. E desde lá encima un deles comenzou a dicer ch ch sou Jesus. A senhora imperturbável non. Outro comenzou a dicer máis forte ch ch sou Jesus sou Jesus a senhora nada non non e já un outro comenzou a gritar non? Eh! Sou Jesus sou Jesus e a senhora que deu conta da brincadeira verdad? Entao sen hollar para cima sen hollar continuando hollar para onde estaba hollar diz cala que estou a falar con a tua mãe pode parecer pode parecer algo irrespetuoso mas non era seguir esa brincadeira mas non é que que seja así mas realmente falamos con nosa senhora para que ela fale a Jesus para que ela fale a Jesus podemos dirigirnos a ela e Jesus gosta que nos dirillamos a ela que os nosos pedidos vainan a través dela eu venci o mundo ten confianza tenhamos esa confianza obrigado Jesus por estar sempre connosco dou-te graças meu Deus pelos bons propósitos afetos inspirações que me comunicaste nesta meditação peço-te ajuda para os pôr em prática minha mãe imaculada sando-se meu pai senhor ano da minha guarda intercedai por mim